MÚSICA 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 Os livros são os melhores amigos, né. As companhias da madrugada… Os interlocutores… A possibilidade de conversar com... E de entender o pensamento de pessoas que viveram séculos ou milênios atrás. A literatura para mim é tudo, né? Para mim é tudo. É o meu trabalho, é a minha atividade preferida, tanto de leitura quanto de escrita. Para mim, a leitura é a imersão na alma de outras pessoas e de outros tempos e de outros lugares. Para mim, a leitura é mais ou menos isso. Acho que ainda é uma arte bem viva. E fico muito triste que existam pessoas que não saibam disso. Então, um dos últimos que eu li que me marcou foi esse aqui. A vendedora de fósforos, Adriana Lunardi. Um livro muito bom, muito forte. É uma história de amor e ódio entre duas irmãs. E as duas se confundem, né? A gente nunca sabe exatamente qual delas é a narradora, qual delas é a protagonista. Tudo isso com humor, com poesia, com drama. Adriana Lunardi nasceu em Chaxim, Santa Catarina. Posteriormente, mudou-se para Porto Alegre, onde teve pela primeira vez sua estreia literária. Atualmente, ela vive no Rio de Janeiro. É escritora e desenvolve roteiros para TV, em especial para documentários. Estreou na literatura com As Meninas da Torre de Elsing, livro pelo qual recebeu os prêmios Fun ProArte e Troféu Assorianos, de melhor livro de contos e autor estreante. Em 2002, lançou Vésperas, livro de contos agraciado com a bolsa para escritores, da Fundação Biblioteca Nacional, e foi indicado ao Prêmio Jabuti. Esse livro, acabei de contar qual é a história dele. Ele tem como mola um conto do Anderson, do Anderson, Christian Anderson, que escreveu A Pequena Vendedora de Fósforos, que é um conto infantil dos mais tristes que existem, que era uma história que eu trazia dentro de mim desde a infância, e que naturalmente tem a ver com essa vivência de irmãos em casa, em que a gente lê sempre os mesmos livros e conversa sobre eles. Então, como essa era uma memória muito viva, eu resolvi trabalhar literariamente aquela leitura que eu tive na infância desse livro e aquela vivência no quarto das crianças lendo livros de literatura infantil. Então, mais ou menos, a história é o que fazem as crianças de Anderson depois de crescidas. E eu acabei escrevendo esse livro, que tem a narrativa, o enredo dele, é isso que o Max acabou de contar. E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Todas as luzes do nascimento se foram e ela compreendeu que não eram nada além de estrelas. Uma delas passou traçando uma linha de fogo no céu. Isso quer dizer que alguém morreu, pensou a menina. Porque sua vovózinha, que era a única que havia sido boa com ela, mas que já não estava mais viva, havia lhe dito muitas vezes. Quando cai uma estrela, é que uma alma sobe para o trono de Deus. A menina ainda riscou outro fósforo na parede e imaginou ver uma grande luz no meio da qual estava sua avó em pé. E com um aspecto sublime e radiante. — Vovózinha! — gritou a menina. — Leve-me com você. Quando o fósforo se apagar, eu sei bem que não lhe verei mais. Você desaparecerá como uma chaminé de ferro, como um peru assado e como um formoso nascimento. Depois, se atreveu a arriscar o resto da caixa, porque queria conservar a ilusão de que via sua avó e os fósforos lhe abriram uma claridade vivíssima. Nunca, nunca a avó lhe havia parecido tão grande nem tão bonita. Pegou a menina nos braços e as duas subiram no meio da luz até um lugar tão alto que ali não fazia frio. Nem se sentia fome, nem tristeza. Até o trono de Deus. Quando raiou o dia seguinte, a menina continuava sentada entre as duas casas, com as bochechas vermelhas e um sorriso nos lábios. Morta. Morta de frio na noite de Natal. O sol iluminou aquele terno ser, sentado ali com as caixas de fósforos, das quais uma havia sido riscada por completo. O sol iluminou aquele terno ser, sentado ali com as bochechas de fósforos, o sol iluminou aquele terno ser. Obrigado.